E o contexto que surge dessa experiência de pensar com o Bizeira, eu estava em casa bebendo e fumando, o Diogo me pede um título, né, pra participar desse festival de cultura na universidade. E de antemão eu falei, o que eu vou falar em casa? Na mesma hora o Bizeira sopra no meu ouvido e eu digo, Diogo, Bizeira da Silva é uma geopolítica do golpe. No primeiro momento eu falei assim, eu vou mandar isso que certamente não vai ser aprovado, porque uma pessoa de sã consciência não vai aprovar. Mas diante do grau no qual a universidade se encontra, o trabalho foi aprovado e eu, num grande esforço, falando com Silvia e com Ricardo, falei, tô fudido, porque como que eu vou criar agora o conteúdo pra fazer o Bizeira pensar juntamente com as máquinas do pensamento? Antes de dar início às minhas provocações, eu tô muito mal hoje em termos da situação que se encontra essa universidade que é o bairro de Madureira que agrega a todos nós, né, todos nós que estamos na militância da educação, em vertentes distintas, a UERJ é um lugar onde que o devir povo se faz e deve também ser alertado que isso aqui é quintal do Morro da Mangueira e isso aqui é favela, né. Então não teria um outro autor que não pudesse ser pensado se não fosse o Bizeira da Silva. Pois bem, o título da nossa conversa é Bizeira da Silva por uma geopolítica do golpe. Alguém pode avançar ali, Diogo? É... Mas por que uma geopolítica do golpe? Pensando em casa, dentro da conjuntura histórica, o Bizeira da Silva é um sambista, e eu quero colocar ele enquanto intelectual, que ele está numa narrativa histórica do tempo e do espaço do final da década de 60 e da década de 70. O apogeu de Bizeira da Silva acontece na conjuntura da década de 70 e em 71, no ápice do governo Médici, com a questão do apogeu econômico, Bizeira da Silva está evocando um exército de sambistas, que podemos pensar com o professor Deleuze, na construção de uma matilha do samba ou uma carta de guerra para o samba. Então o que nós aprendemos de modo... do discurso intelectual da classe média é que os mais pobres não perceberam o golpe no Brasil. Quero salientar que eu não acredito que a palavra ou o conceito golpe seja capaz de compreender as tensões do capital internacional que utiliza as elites tacanha brasileira e a classe média enquanto cachorro e serviçal para executar o seu pequeno poder. Ou seja, Bizeira da Silva, na década de 70, poderíamos pensar como que nessa conjuntura um poeta, um filósofo preto, nós somos professores e trabalhamos de pé, está gravando um samba-denúncia, um samba que na verdade ataca o que ele chama, juntamente com esses compositores, de uma elite famigerada brasileira em pleno apogeu do governo militar. Eu quero salientar que, na verdade, numa compreensão e num ensaio que eu faço, no Brasil não houve uma ditadura militar. Houve acordos das elites no Brasil. Se nós pegarmos a história do Brasil, e aqui eu vou ensaiar a possibilidade de pensar as sombras de uma história do Brasil, que até porque o Brasil inventa as suas instituições, mas não tem a história de um povo. Então podemos pensar com Bizeira da Silva como é possível a produção de um povo a partir de um texto ou de uma carta para o samba. E se nós analisarmos a história das instituições do Brasil, que são instituições que nascem a partir da corrupção, são instituições que nascem com essa constituição e pelo ideário das elites no Brasil, e quero salientar que a cultura da corrupção no Brasil é propagada pelas universidades e pela escola. Então, a universidade brasileira também surge a partir de um golpe. E esse golpe, eu estou pensando como aqui a VEL e com os compatualistas, em dizer que o patrimonialismo e as elites brasileiras, juntamente com o capital internacional, produzem uma lógica do golpe no Brasil. E aí a gente diz de modo bastante periférico em que o povo e a massa franqueira não compreenderam o golpe ou o acordo. Eu estou assumindo uma hipótese em dizer que os mais pobres, os miseráveis, fizeram a opção de não participar desse acordo. Então, os mais pobres, os analfabetos, as prostitutas, os marginais, não é que eles não estão atentos sobre o golpe. É porque eles fizeram uma opção política de não compactuar com esse acordo da agenda do capital. Então, poderíamos dizer que, mais uma vez, a lógica do capital internacional percebe que nas Américas Latinas e no Brasil, nos últimos dez anos, no governo petista, tivemos alguns ensaios e a brecha dos periféricos e dos marginais tendo ascensão na universidade. Não é a toa que nós estamos aqui hoje falando sobre o intelectual preto da periferia que mostra pra gente, a partir desse exército de compositores, que os mais pobres que assim são entendidos enquanto analfabetos de mundo, animais pobres de mundo, pensando com o professor Heidegger, na minha hipótese, eles também fazem uma opção política diante de um contrato, de um acordo que é feito pelo capital. Ou seja, as elites no Brasil, mais uma vez, elas utilizam um meio de comunicação pra propagar uma cultura do medo e nem à toa que se propaga o fim da UERJ diante dos interesses, mais uma vez, do capital financeiro. Então, a ideia de golpe está atelada juntamente com a dimensão do pós-abolição em curso. Porque você tem, a partir do ano de 1888, que é programada o fim da abolição juntamente com o ano de 1889, que é inventada uma república de improviso no Brasil, a articulação de dois elementos. Que elementos são esses? A invenção de uma classe trabalhadora, que até então não se entende como tal. Então, como que o Brasil moderno vai produzir que essa coisa, que esse objeto, que o homem negro, o ameríndio, a mulher negra e a ameríndia, deixe de ser coisa, se torne um sujeito político, o indivíduo, pra depois se tornar cidadão. Segundo o professor Milton Santos, as elites no Brasil e a classe média, eles não querem direitos. Eles querem privilégios. E podemos dizer que o Estado brasileiro é o palco da manutenção dos privilégios. A universidade, que nunca foi pública, é o palco e a manutenção dos privilégios. Podemos observar que essa cultura do golpe é propagada pelos intelectuais de esquerda dentro da universidade. Não é à toa que esses concursos são armados, são concursos letrados, são concursos que no qual são resolvidos os machidores. Pensando com o Maquiavel, temos uma trama política e palaciana que produz uma rede do golpe. Ou seja, não há golpe. Nós temos uma esquerda que produz o próprio golpe dentro da própria esquerda. E isso, de algum modo, traz uma vulnerabilidade diante dos interesses com o acordo da elite. Então, a elite brasileira, que é tacanha, periférica e não refinada, ela percebe os ensaios políticos e a ousadia dos movimentos sociais nessa conjuntura dos últimos dez anos. Então, poderíamos dizer que por que o Bezerra da Silva faz uma opção em gravar textos políticos de compositores marginais para analisar um sintoma de país? Então, o que o Capital Internacional faz juntamente com os intelectuais brasileiros que produzem essas mentalidades e a própria produção do livro didático é que você cria uma situação, um sintoma, uma afectosfera, uma psicosfera, onde que esses dados não são compatíveis com a realidade. Então, quando você fala estou indo lá na UERJ, a UERJ está fechada, a UERJ não tem aula, a UERJ não tem vida. Então, certamente, podemos observar que existe um sintoma de golpe no Brasil, mas não existe o corpo. Então, criam uma situação, uma atmosfera do medo que no qual não tem nenhuma correspondência com a realidade física, concreta e material. Então, isso está sendo forjado por duas teses que eu vou avançar um pouco mais à frente. Uma ligada à economia, os papas da economia que produzem o discurso da dimensão material, os papas do direito que articulam a relação do Estado e a produção de leis e de normas e isso juntamente com a mídia golpista que produz todo o exercício psíquico de um imaginário e de uma geopsicanálise do medo na cidade do Rio de Janeiro e no país. Então, cria-se uma cidade e um país pânico diante de elementos que não se compõem com a realidade. Então, avançando, professores, podemos dizer que os mais pobres, esses analfabetos políticos, por que em Miserra da Silva se produz uma rede negra de compositores e dos miseráveis? Então, se você tem a figura de Dom Pedro I sendo obrigado a sair do país diante de um novo cenário das elites conservadoras que estão atreladas com uma nova configuração do capital na Europa moderna, você tem, um pouco mais à frente, a figura de Dom Pedro II sendo, mais uma vez, utilizado pelos interesses com a figura de José Bonifácio que, na verdade, é um tutor que temos ali o primeiro golpe. Ou seja, Dom Pedro II é emancipado com 14 anos ao assumir o trono brasileiro. E um pouco mais à frente, você tem uma república de improviso onde os militares dão um golpe no império e, de uma noite para o dia, o Brasil se torna a república. Então, pensando com o professor José Moílio de Carvalho, ou seja, a república ela acontece, mas o povo não acontece. E aí, pensando com o Maquiavel, que é o príncipe para entender as questões que nós estamos atravessando, a sociedade brasileira ela inventa uma sociedade cívica sem uma sociedade política. E aí, o problema vai acontecer um pouco mais à frente, porque a invenção desse povo pensando com o Darcy Ribeiro, que é uma inignidade, se descola do Estado. Então, o Estado brasileiro ele nasce sem nenhum interesse com o povo, porque não há povo, e o tempo todo as manobras e estratégias da elite brasileira em assumir a agenda do capital internacional. Então, nós não temos golpe, nós temos acordos, cisões, e isso, de fato, é difundido pelas elites e isso é propagado dentro da universidade, isso é propagado pelos meios de comunicação e isso vai chegando em termos de escala até o homem comum. Então, pegando o Bezerra e vamos avançar um pouco, professores, poderíamos dizer que os mais pobres do Bezerra fazem uma opção política ou será que essa alienação ela é estratégica ou ela tem uma resistência, uma sobrevivência, ou seja, os mais pobres trabalham dentro de uma rede de ação coletiva. Se vocês observarem as manifestações de julho, que tem ali os jascunhos de mais uma vez do como que o golpe vai se configurar, o professor Ricardo está aqui com prova, você pode observar o que a Globo convoca para as ruas é uma fração de classe que é a classe média que é a classe média fascista, racista e principalmente com o ódio do Brasil. E quando você vê a dispersão, o deslocamento geográfico quando vai para Cinelândia, o deslocamento das massas não é para a periferia, não é para Bambu e Belfort pois é para a Zona Sul. Então, Black Block, Camila Jordan e toda essa galera assumem as estratégias do discurso do capital e depois se tornam vítimas e Martins diante de um discurso que é planejado pelos acordos da elite. Então, em nenhum momento o povo entrou na história, porque não há povo. Em termos de teoria sociológica, uma teoria da sociologia política, a sociedade brasileira ela envenda as instituições jurídicas e econômicas e em nenhum momento se depara com a invenção de um povo. Então, o que eu estou chamando aqui de uma geopolítica do golpe é para a gente entender com dizer como que se dá esses acordos e esses pactos entre uma sociedade colonial moderna e racista então pode avançar, senhor. o avanço da sociedade brasileira se dá dentro de um âmbito que é conservador e moral pensando com o professor Gilberto Freire é o espaço da casa mais uma vez invadido a polis então é mais uma vez o âmbito privado dos interesses da elite brasileira assumindo o espaço da polis pensando com o professor Habermas o Brasil não fez essa separação como a Europa Moderna fez entre espaço público e privado o público aqui é o privado agindo então a família Marinho é detentora dos bens de comunicação é o farol e é o olhar do capital internacional sobre o Brasil então no governo Dilma e Lula tivemos alguns ensaios mas também alguns pactos com as elites e não é à toa que agora o nosso amigo William Wack é descartado da Globo então certamente aquela informação que sai no Facebook e na internet não sai de modo proposital não sai apenas de modo por acaso é proposital assim como um dia a Xuxa serviu para prostituir e educar sexualmente as crianças mais pobres ou seja não há paquita preta e não há Xuxa preta isso é algo endêmico e a sociedade brasileira ela tem uma tria de muito base ela é racional ela é espacializada e ela é racializada então raça e razão no Brasil se entrelaçam se o Kant defende o projeto de um homem racional que age pelo intelecto e o Haber vai dizer pelo agir comunicativo no Brasil com a figura do Sérgio Buarque de Holanda que é um Weberiano ele vai inventar o homem cordial essa tese do homem cordial que é a tese que vai fundar a ideia do Brasil moderno nós agimos é pelo afeto nós agimos pelo corpo nós somos desprovidos de uma razão ou de uma teologia ou de uma metafísica então essa tese moderna baseada em Gilberto Freire que é a base da nossa realidade a casa grande e senzala e isso se funda nas instituições modernas de algum modo pensando com a figura do Sérgio Buarque de Holanda que vai desaguar um pouco mais a frente na figura do Fernando Henrique Cardoso a teoria da dependência isso nos revela como que as elites se articulam e a Universidade de São Paulo é o primeiro resultado do que as elites estão planejando planejando e planejou sobre esse Brasil moderno então a tese sobre o golpe está partindo da USP os filósofos da USP estão tecendo uma tese sobre o golpe como cunharam na década de 50 pagos pela figura de Vargas toda a tese do Brasil moderno então o Brasil moderno surge com Vargas onde os intelectuais são pagos para inventar o mito de um Brasil moderno e o mito das três raças isso vamos observar na figura não apenas do Montreux Lobato mas também por exemplo no Mário de Andrade que também está cunhando ali qual é o resultado desses culachos da soma das três raças é o Macunaíma então o Macunaíma é esse homem brasileiro é esse homem que não age pela razão numa ética kantiana professores eu sei que isso é um ensaio estão me compreendendo eu vou avançar então estou chamando o Bezerra da Silva de um poeta de um sofista de um cronista urbano pensando com o professor Beleze num personagem conceitual então estou preocupado com a biografia do Bezerra eu estou preocupado como que o Bezerra cria uma teia uma rede uma relação de interações conceituais ele é o enunciador de vozes interditadas ele é o intelectual orgânico pensando com o professor grande ele evoca um exército de marginais e eu estou chamando isso de uma carta de guerra para o samba onde que ele cria uma trama urbana e eu chamo também o Bezerra de um urbanólogo ele evoca um povo a partir de um canto da periferia ou seja existe um embate existencial no Brasil como que uma coisa vai se tornar um ser dotado de intelecto se observarmos as operações pedagógicas da construção da construção do estudante da escola pública ele é despossuído de capital cultural porque ele é um ser interditado de capacidades técnicas intelectuais e epistêmicas por isso que ele não consegue fazer as equações e ler lá Ivo viu a uva o problema não é que Ivo viu a uva o problema é que o Ivo não pode comer a uva e nessa relação é que vai surgir toda uma lógica de opressão e de exclusão que a universidade brasileira que é golpista e que a escola brasileira executa o papel das elites e dessa classe média vagabunda ou seja na década de 70 temos esse samba denúncia e pensando com o Bezerra há uma geografia urbana dele falar da periferia dessa atmosfera há uma sociologia urbana o Bezerra vai dizer naquele documentário onde a coruja dorme que a Baixada Fluminense é o quartel general do samba ou seja é o nosso quilombo urbano e o quilombo urbano tem conexões com os ungus que são as casas do centro do Rio de Janeiro que ao mesmo tempo que você fala é casa de candomblé é casa de um bando que tem ali é samba não no interior de cada terreiro de candomblé no Rio de Janeiro você tem conexões e uma rede política sendo realizada não é à toa que Epitáfio Pessoa vai no terreiro de Tia Ciata para pedir a benção mas também para saber quais são as tramas e o jogo então eu não estou preocupado com a Tia Ciata eu estou preocupado com um etos um lugar uma morada do ser que articula uma rede negra sobre a cidade então se Ciata é um elemento de uma rede negra o Biserra tece uma rede negra sobre a cidade do Rio de Janeiro vamos avançar pensando as máquinas conceituais então temos que analisar o diagnóstico do presente uma filosofia do tempo presente isso o professor Foucault aponta ou seja pensar a relação do pensamento e o espaço o pensamento é espacial e como que esses personagens estão transitando